E não tenho essa aproximação e não tinha essa aproximação toda, mas com certeza tenho ouvido falar de uma grande pessoa, de uma grande mãe, de uma grande mulher. Então tenho com certeza aqui o aval, acredito todos nós vereadores, em lembrança de uma pessoa realmente que muito fez, que muito deixou, se espelhou e pode se espelhar em pessoas boas, pessoas que realmente deixam lembranças boas no nosso convite. Então com certeza terá o aval de todos os novos colegas vereadores, como também parabenizar realmente esse projeto de resolução da nossa amiga Marluz, dando o título de cidadão, mulher que realmente procura trabalhar em prol das comunidades, procura realmente fazer algo em benefício da nossa população. Vejo quantas vezes ela esteve, está aqui na Câmara, a procura daquela marcha das margaridas, fazer todo o serviço em prol da mulher brasileira, da mulher aqui do nosso município. Quer dizer, é mais do que justo, é mais do que com certeza terá também o aval de todos os colegas vereadores, por ser uma mulher realmente dedicada ao trabalho da nossa população, a dedicar ao nosso município de São Paulo. Quero parabenizar, aqui é o nosso colega amigo Márcio Benino, que teve como assessor o deputado doutor Leonardo, mostrando aqui na realidade algo em benefício, né, que o deputado doutor Leonardo vem trazendo ao nosso município de São Paulo. Eu quero aqui dele já fazer esses agradecimentos e deixar, que eles estão nos andarem na casa, e que é importante, é bom, de que todos os assessores, o amigo de assessor, de deputado, aqueles que realmente têm interesse, né, em ter o melhor para o nosso município, e o deputado doutor Leonardo, realmente, focado, né, como o filho de São Paulo, tem realmente preocupado, está preocupado na questão de locar recursos ao nosso município de São Paulo. Então, vem aqui realmente dando aí todos os valores, né, expressos em reais, sendo realmente aquilo que realmente quer e aquilo que realmente gosta. Haja visto que, mesmo sendo deputado, votado em muitos lugares do Ceará, em muitos lugares do Ceará, tem realmente colocado em frente o nosso município de São Paulo, um dos maiores, o município melhor para poder fazer com seus repasses, que eu sei que são pequenos, mas todos aqueles repasses que ele tem a condições, realmente, de trazer, faz ao nosso município de São Paulo, dando aí a oportunidade de uma melhoria no mercado, uma melhoria na pavimentação, enfim, tudo aquilo que realmente é bom para o nosso município, tem aí, com certeza, o nosso amigo Leonardo, deputado esse, que tem realmente feito uma contribuição e tem realmente contribuído para a nossa população. A gente já viu até dizer que nem eleitor, não votei no deputado Leonardo, mas tenho visto também como um deputado atuante na nossa comunidade, um deputado que tem que ser realmente preocupado com o nosso município e tem sempre que feito, colocado o verbo à nossa comunidade, isso é importante, isso é bom, e espero que todos os deputados que foram votados aqui no município de São Paulo, possam realmente ter condições de fazer, como o deputado Leonardo, trazer recursos, seja de co-verba, seja de verba do Estado do Ceará, seja através de deputados federais, mas que traga recursos realmente para o nosso município, haja visto que o nosso município hoje se encontra com dificuldade na questão de uma seca que estamos aí passando por ela, aliás, vamos passar, que é agora que começou, mas que na realidade todos os deputados aí possam ter a preocupação nesse sentido, até porque São Paulo Nóbulo sempre que vota e procura votar em pessoas que realmente tenham compromisso com o município, então acredito que todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, senadores e leitos aqui no nosso município de São Paulo têm essas condições para fazer com que o nosso município de São Paulo tenha a condição de assegurar uma seca que vem prejudicando toda a nossa agricultura e todos os nossos pecuaristas aqui no nosso município. Quero também dizer aos nossos vereadores de que, em parceria com a UBC e a União de Vereadores do Estado do Ceará, temos um trabalho agora na terça-feira, amanhã, de alguns representantes de câmaras municipais de todo o Estado do Ceará, irá até a Brasília e como a Câmara Municipal de São Paulo Nóbulo não tem condições de levar todos os seus vereadores, eu estou indo representando a Câmara Municipal de São Paulo Nóbulo em três dias, dia 22, 23 e 24, terça, quarta e quinta, e eu queria aqui deixar aos colegas e amigos, aqueles que realmente têm seus conhecimentos, têm aquela aproximação dos seus deputados, dos senadores, que se algum requerimento quiser mandar, estarei lá para entregar nas mãos de todos os deputados federais que foram votados aqui no nosso município. E aí a gente vê uma análise aí e vê a forma de cada um vereador, se tiver esse interesse, terei a condições de representar não o vereador Emílio, mas representar toda a Câmara do Ceará de São Paulo Nóbulo, toda a população de São Paulo Nóbulo, nessa marcha dos vereadores, vereadores, nas preocupações da PEC dos vereadores, algumas PECs que ainda estão em tramitação, alguns problemas que vêm enfatizando e vêm preocupando o nosso município de São Paulo Nóbulo como também o Estado do Ceará, então terei a oportunidade de representá-lo neste momento, a partir da manhã a gente irá para Brasília com o movimento de todos os vereadores do Estado do Ceará e as câmaras, a maioria delas, levam um representante das câmaras para que realmente possa representá-lo neste sentido. Então digo aqui a todos os colegas vereadores de que algo que tenha, o interesse que tenha em mandá-lo, algum requerimento, algum deputado federal, ao senador, teremos com certeza a possibilidade e o gabinete desses deputados para a gente ver a possibilidade, algo em benefício da nossa população. Levarei sempre o nome de São Paulo Nóbulo e a Câmara Municipal de São Paulo Nóbulo pelo serviço, pelo que eles puderem fazer em benefício ao nosso município. Então gostaria de dizer que a Câmara Municipal de São Paulo Nóbulo também vai estar um representante nessa marcha dos vereadores, nessa marcha aí em busca de um melhor da PEC dos vereadores, que é uma preocupação de alguns PECs tramitando na Câmara Municipal, no Senado Federal e ainda não deixá-lo engavetado, a gente tem a preocupação de procurar ver algo nessas comissões. Eu gostaria realmente de dizer que, com certeza, o presidente da Câmara representará a Câmara do Espão de São Paulo Nóbulo nesse sentido e nesses atos que aqui foram feitos. Eu gostaria também, senhora presidente, que nesse momento eu escutava atentamente do nobre e colega vereador que me antecedeu e a gente fica sempre a lamentar profundamente e discussões mostrando a nossa população e tem aí realmente visto, através de um projeto de lei, no nosso município de São Paulo Nóbulo. E eu quero aqui, até quando o vereador de São Paulo Nóbulo, até quando o vereador que representou no povo de São Paulo Nóbulo, fazer um trabalho de não enganação, de não querer passar aquilo que realmente não condiz com a verdade, senhora presidente. E aqui eu quero comentar sobre essa questão, porque se tem um projeto de lei aqui na Câmara Municipal, que revoga a Lei Municipal nº 94, barra de 1979, que institui a taxa de iluminação pública, senhora presidente. E como no regimento dessa Casa, no artigo 43, pelo menos o conhecimento que nós temos, e até o dia que nós somos vereador, de que parágrafo único das sessões, da sessão de instalação, se diz que todo vereador, no primeiro dia de mandato, ele tem um compromisso de prometer e exercer com dedicação e lealdade, defendendo a democracia e a liberdade, respeitando as condições federal e estadual, defendendo a nossa lei alcântica do município e o regimento interno desta Casa, o mandato de mim conferido pela soberania popular. Então sabemos nós, senhora presidente, de que projetos dessa natureza, que pede a esta Casa a liberação e talvez se diga por aí, como se tem o costume de fazerem, a maioria das vezes de alguns que, na realidade, querem colocar a população contra a gente, um projeto que nós, como vereadores, não temos a condições nenhuma de poder nem discutir. Cabe-se, na realidade, ao poder executivo municipal, e eu acho ainda que nem ele pode fazer isso, se salvo não me engana, pela Constituição Federal ainda vejo sobre essa questão, porque ele está deixando, na realidade, de não querer os recursos para o município de Solomé. Imagine nós, vereadores, colocar um projeto de lei que é bom para o nosso município, claro que é bom, é bom para cada um que morre, que tem sua energia, que paga realmente aquilo. Mas que nós, como vereadores, temos que ter respeito e temos que remostrar a responsabilidade a cada um do nosso povo de que isso, na realidade, é inconstitucional. E se venha um projeto de lei dessa natureza para dizer e pedir que acabasse com a iluminação pública, que o pagamento da iluminação pública acabasse, sabendo que a Câmara Municipal de Solomé não pode fazer isso. sabendo demais que jamais nós somos responsáveis até o limite desejado. É dizer, na realidade, e eu sou muito franco, e dizer em cada casa, vou fazer o papel de vereador até o último dia que o povo quiser, agora mostrando, na realidade, as condições que eu posso trabalhar. É como, por exemplo, dizer, pedir para o prefeito municipal, para a gente colocar um projeto de lei que honra a despesa para o município. Todos nós sabemos que todo vereador, não só do município de Solomé, do estado do Ceará, do Brasil, ou qualquer que seja, não sei o único, que aí depende das leis, mas no nosso Brasil não podemos fazer isso. Aí se vê um projeto de lei pedindo e colocando aqui nessa casa de lei, até retirando os repasses que poderá entrar no município de Solomé. E eu acho que eu ainda vou trazer, senhora presidenta, vou deixar registrado, de que nem o próprio prefeito poderá fazer esse serviço útil. Ou quem está com a propriedade administrativa e poderá até ser gastado por não querer os repasses para o município. E nesse momento, eu vejo aqui o nobre colega vereador, com articulação, com argumentos, que às vezes sai de casa em casa e ainda vão dizer, ó, o vereador Ramitari não votou no projeto lá da energia, não. Queria que o povo pagasse. Sabendo ele que não pode. Sabendo ele que não tem condições. Mas vai, com certeza, andar de casa em casa. Ainda dizendo que o projeto de lei está aí na Câmara Municipal e que os vereadores vão aprovar. Isso, na realidade, a gente lamenta profundamente, que são projetos que vêm ao benefício do nosso povo, mas que nenhum vereador pode fazer, mas que nenhum vereador pode aprovar. Isso está, isso é inconstitucional. Mas não pode, de forma nenhuma, talvez, ou questões, eu não sei se foi por política, trazer um projeto de um problema que, se a gente não divulgar e mostrar a realidade, ainda sai os vereadores dizendo que não aprovou um projeto de retirar a iluminação pública e a população é quem está pagando por isso. Mas eu gosto sempre, eu dou já a parte, senhora presidente, mas eu gosto sempre de mostrar a realidade, porque eu sou vereador, senhora presidente, e mostrar as realidades que eu faço, e jamais quero um voto de ninguém com encarnação ou trazendo problemas aqui para esta Casa Legislativa que não tenha condições de aí se resolver. Por isso, senhora presidente, eu lamento profundamente um projeto dessa natureza aonde vai ter algumas discussões, e ela não vai ser hoje, até porque foi colocada na sexta-feira e não está com o trâmite ainda para ser colocado, mas com certeza ficará em tramitação, os presidentes de comissões, junto com a comissão, vão discutir o projeto, vão estar com o projeto, e na próxima reunião teremos as condições de discutir e deliberar da forma que achar conveniente, da forma que achar o melhor, e se a gente decidir, e algum vereador decidir, mesmo incondicional, como é, mesmo sabendo que é incondicional, haverá com certeza, pelo menos o conhecimento do povo de Solanova, daquilo que nós, como vereadores, estamos fazendo na Câmara Municipal de Solanova. Eu vou ceder a parte muito rápido aqui, uma outra questão para comentar. Senhor velho, a doze, o que é que é presente? Eu tenho o conhecimento que já fui presidente dessa casa, e tinha muita vontade que fosse criada isso aí, que é a pobreza, e todos nós que pagamos uma energia tão cara, seria bom que não fosse pago, mas eu sei que é um projeto incondicional, não pode, não pode ser votado. Agora, nós podíamos fazer um projeto de indicação, nós podíamos sair, eu já sabia, o que nós podíamos fazer, e eu quero que deixe bem claro, para não ficar com aquela ansiedade, de chegar o dia da votação desse pedido, desse projeto, e nós não votarmos, e o povo fica tudo culpando nós, vereador, que não vê o lado da pobreza, que não vê, mas eu sei com toda certeza que é inconstitucional. Agora, nós podíamos fazer um projeto de indicação, e dizer para os ouvintes, que quem falar nisso aí, é uma coisa que nós não podemos fazer, para não culparem depois os vereadores. Se os vereadores não fazem nada por ninguém, não olham por os pobres, não sei o quê, eu tenho conhecimento disso aí. Muito obrigado. Eu quero agradecer ao presidente, Eu estive também com o empregado, recentemente, pelo vereador que me antecibeu, e mesmo assim, já foi na reunião passada, mas que, talvez por um motivo justo, não sei se houve, na realidade, o pronunciamento do presidente desta casa, que no projeto de lei, de 3 de março de 2008, senhora presidente, que fixa os valores remuneradores do quadro de pessoal, efetivo da comissão da Câmara do Esporte ao Anópolis, na forma que indica as nossas providências, e a qualificação, na realidade, desses projetos de lei, tem um chefe de gabinete, chefe de divisão cerimonial, um tesoureiro, um assessor parlamentar, um assessor parlamentar, um assessor parlamentar, atendente plenário, chefe de divisão de assuntos, chefe de divisão de informação, e, enfim, tem todo esse quadro de pessoal em comissão da Câmara Municipal São Anópolis, ainda do ex-presidente desta casa, vereador Marcos Carreira Guedes Monteiro, e assinado pelos vereadores daquela época, e aqui ainda se encontra alguns dos vereadores, mas é lamentar profundamente da discussão do maior colega vereador, porque ele discute ainda e bate na questão do assessor parlamentar, que são nove assessores parlamentares, que quer realmente de que tenha cada vereador seu assessor parlamentar e a indicação, e eu acho que ele não lê, ou ele não procura ler, ou ele quer fazer com que os outros, na realidade, não entendam o assunto, de que no regimento interno desta casa, senhora presidente, no artigo terceiro, quando a administração da Câmara Municipal nomear, exonerar, promover, remover, admitir, suspender e demitir funcionários da Câmara, conceder-lhes férias, licenças, abandono de faltas, aposentadoria, acréscimos e vencimentos determinados por lei, e promover-lhes a responsabilidade e a administrativa civil e criminal é de responsabilidade do senhor presidente desta casa. E é de lamentar que o vereador, que me antecedeu, ainda vem, ainda, discutir, debater, de que tem que nomear é o vereador. Quem tem que demitir é o vereador. Ou ele não lê e não vê o regimento desta casa, ou está na realidade querendo de que eu possa sair desta presidência até durante dezembro, para que ele possa ficar realmente na cadeira e assim poder realmente nomear e demitir. Quem quer que seja, 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 senhora presidente, no momento, só para concluir, seja no momento de que quem é responsável de fazer esse serviço, e aqui o regimento da casa mostra muito bem, é o presidente desta casa, é junto com a mesa diretora, presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, que decreta os projetos e as ações desta casa legislativa. E quem realmente tem como como responsável maior é o presidente, até nas questões pessoais e nas questões civil e criminais. Se algum problema que houver durante esses dois anos como presidente, que eu estou aqui na Câmara Municipal, quem vai responder sou eu. não é um vereador que me anteceda ou não. Então, dizer de que esses assessores parlamentares é uma condição dos novos colegas vereadores, a questão de nominar, a questão de exonerar, de dar licença salários maternidades, de dar condições a férias, quem dá, na realidade, ainda até hoje no conhecimento que eu tenho e em todas as casas legislativas que eu vejo, o responsável maior é o presidente da casa. E o colega velhador, senhor presidente, ainda hoje, fora o colega velhador que eu digo, ainda hoje, comentou na reunião passada, comentou nessa reunião e ainda não lembrou de ver no artigo 43 quem é que realmente pode fazer esse serviço para que na realidade a gente possa fazer o nosso trabalho. eu agradeço o seu tempo determinado, senhora presidente, muito obrigado. Obrigado.